Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Cante a luz Igual os serapins que cobrem o rosto ante a Ti E esconda o rosto pra que Deus na Tua nasce E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo do santo A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo Debaixo de Tuas asas É meu abrigo No meu lugar seco Só Tua graça me faz E se esse é meu abrigo Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Que diminua eu Que diminua eu Escondo o rosto pra que eu Escondo o rosto pra que ver Tua voz em mim E que diminua eu E que diminua eu Que Tu cresças, Senhor Vamos Mais e mais No santo do santo A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas Tuas asas E é meu abrigo E meu lugar seco E meu lugar seco Só Tua graça me faz E Tua presença É o meu prazer No santo No santo No santo A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Demaixo de Tuas asas É meu abrigo E meu lugar seco Só Tua graça me faz Tua presença É o meu prazer Só Tua graça me faz Tua presença É o meu prazer Mais uma vez Só Tua graça me faz Tua presença É o meu prazer No santo No santo Dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu lugar seco Só Tua graça me faz Tua presença É o meu prazer Só Tua graça me faz Tua presença É o meu prazer Amém Amém Eu preciso aprender Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus O que Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui E o que? Outras portas se abrem A mim Eu preciso aprender Mais de Deus O que Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Vamos cantar o refrão Deus cuida Canta Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois Deus cuida de mim Vamos cantar do início Aleluia Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta Se uma porta Se uma porta Se a abrir E o que Deus faz? Outras portas se abrem Eu preciso aprender Mais de Deus Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Vamos errar a voz Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho E Deus cuida de mim E Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se é pra Jesus Pode ser muito melhor E voz abençoada Tchau, Pai, nome Obrigado, meu filho Uma benção Nós estamos